E galera, estamos com mais um vídeozão top aqui do Blocks Flutes e nesse vídeo a gente vai ter aí 1 Game Pass, o dobro de dinheiro, também a gente vai ter um novo código de XP, a gente vai ter todos os códigos atualizados 3 Cod Fruta e aquela continha, galera, essa continha vai ajudar a gente a pegar uma Fruta Dog, uma Buda e um Spirit pra gente fazer sorteio pra vocês, é isso mesmo. E se você quer ganhar um Ankitsune Permanente, galera, esse é o momento. Além de você aproveitar as promoções da loja Star, você vai estar participando do Ankitsune Permanente. Vem comigo rapidinho que eu vou mostrar pra vocês, é muito simples e fácil. E galera, eu quero apresentar pra vocês a loja Star, onde você vai conseguir comprar suas Game Pass na promoção Frutas Permanente, também galera, você vai conseguir comprar Robux muito barato e participar aí do sorteio da Ankitsune. É só você clicar aqui e você vai estar participando aí de uma Ankitsune Permanente. E aqui na loja Star, galera, é muito confiante. É só vocês virem aqui em Avaliações e como vocês podem ver, a galera tá dando aqui 10 barra 10, 1000 barra 10. Mas a galera gosta demais aí das promoções. Então, vem galera, aproveitar as promoções aqui da loja Star. E lembrando que o link vai estar na descrição e também nos comentários, galera. Corre e aproveita aí as promoções. Então é isso, não perca tempo, hein galera. Já corre lá e já entra, beleza? Então, vamos lá rapidinho, porque a gente vai pegar já as frutas. E aí, Patrício Drummond, são duas contas aí principais. Na verdade, eu tenho várias principais, tá? E tem as outras que a gente gira fruta. É isso mesmo, galera. A gente gira fruta com várias contas que eu compro aí na loja Star. E galera, eu tinha acabado de comprar essa conta aqui, ó. E eu vim aqui rapidinho, fiz o giro da sorte. Vim aqui tentar bugar os ioles. A gente compra pra bugar os ioles. E olha isso que eu peguei. Uma fruta Buda no giro. Sim, muito fácil. Galera, tipo, pra bugar, pegar fruta Buda é muito fácil. Então, eu soltei pra vocês verem aí que é realmente... A gente tinha acabado de pegar. E a gente tentou armazenar, não foi. Por quê? Porque a gente já tinha outra Buda no inventário. Então, ó, tem a fruta Buda e a fruta Dog. O que eu pensei, ó. A gente ficou com duas Budas, tá? E também uma Dog. E a gente vai fazer o quê? Mandar pra conta Patrício Drummond. Que é essa conta que tá com a gente. Que a gente vai passar pro princeso. Olha as etapas aí, tá? Então, eu coloquei aqui o Patrício Drummond. Tá? Pra gente fazer aqui os trades. E também soltar a fruta. Olha isso que da hora, galera. Então, a gente vai armazenar, beleza? Rapidinho. E ainda apareceu aqui uma fruta na nossa... Na nossa... Nosso notificador de fruta, né? Então, tá aí. A gente conseguiu armazenar bonitinho. E agora a gente vai trade com essa conta rapidão. Pra gente já passar aí pro princeso, beleza? Então, vem comigo. Então, o Patrício Drummond já tá aqui com a gente. Pra gente pegar. Vamos lá rapidinho. Vamos sentar aqui pra gente ir fazer aquele trade insano, tá, galera? E já tô vindo aqui com o Patrício Drummond. Já sentei. Já vou selecionar logo as frutas aqui. Que é a Dog, a Buda e a Spirit, tá, galera? A gente agora consegue colocar, galera, pra lá. Por quê? Porque a gente comprou mais um espaço de armazenamento. Então, ó. Aqui tem fruta veneno e a Spirit. Então, como eu falei, eu já tinha falado a Spirit. Então, a gente vai mandar a Spirit, tá? E a Dog. Opa, peraí que eu tava clicando errado aqui. Dog. E agora a gente seleciona aí duas frutas Buda. Será que eu consigo mandar duas frutas Buda? Vamos ver uma. Vamos ver a outra. Duas, galera. Duas frutas Buda. Agora, vamos ver se eu consigo mandar frutas aqui pra lá. Porque lá já tem aí a Rocks Permanente. Não consigo comprar pra mandar. Vamos ver se a gente consegue mandar a Door. E também a gente consegue mandar a Gravidade, né? A Gravidade foi. A gente vai tentar mandar aqui agora a Door. Beleza. Não bateu valor? Tranquilo, galera. Tranquilo. Porque a gente tem aqui essa nevasca. Vai. Vamos mandar a nevasca aqui? Beleza. Pronto. Tá aí mais um trade com sucesso com o Patrice Drummond com frutas míticas. E depois a gente vai pegar mais, tá? Com os bugs que eu faço. Galera, você quer aprender esse bug? Deixa muito like. É muito fácil. Compra cinco continhas, galera. Compra cinco continhas. E você vai conseguir fazer esse bug, né? E fazer esses trades com sucesso com outras contas suas. Beleza? Cinco continhas. Girou em duas em duas horas. Você vai bugar os iodes. Os iodes vai ficar bugadão e vai mandar aí várias frutas míticas pra você. Então vamos ver aqui quantas frutas a gente tem da Buda. Ó. Só pensando que eu tenho uma. Mas, ó. Tenho dez Spirit, treze Leopard, duas Dragon. Tenho várias Dragon nas outras contas, tá? Nove do Minion, tá? A gente agora tem mais uma Dog, tá? E a gente tem aqui o X que a gente fez sorteio. Dez Fruta Buda. Dez Fruta Buda. É isso mesmo, galera. E tem um código de XP que a gente tem que fazer sorteio pra vocês. A gente fez aí, galera, de seis horas. E também, meu Deus, peraí. Vamos com calma. A gente não vai fazer o código de XP agora, galera. Porque a gente vai passar os códigos de XP do jogo também, tá? Então a gente vai fazer o sorteio da Game Pass do dobro de dinheiro. A gente tem duas Game Pass do dobro de dinheiro, tá? Então a gente vai fazer o sorteio dela. Vamos começar logo aqui, tá? Vamos começar logo por ela. Pra gente não se perder. E vocês vão estar colocando nos comentários desse jeito aqui, ó. Duas, ó. Vamos lá. Vezes dinheiro, tá, galera? Dinheiro. Beleza. Tá aí. Duas vezes o dinheiro. Landline. Seu link do Roblox nos comentários. A gente já fez entrega de Game Pass aí. Várias, na verdade, né? A gente já fez também de notificador de fruta. Vários sorteios pra vocês, tá? Então vocês comentaram aí. Agora a gente vai fazer sorteio de quê? Da fruta Buda. Buda. Vai. Buda. Landline. Seu link do Roblox. Esses aqui são os mais simples sorteios que a gente faz pra vocês. E depois a gente vai botar com três contas que a gente fez sorteio. E a galera não aceitou. A gente vai botar com esses sorteios também, tá? Então bora lá. Vamos agora pra fruta Dog, né? A Dog. Cadê? Peraí. Dog. Landline. Seu link do Roblox. Dog. Landline. Seu link do Roblox. A fruta Dog pra vocês aí. Galera. Não. É muito simples. Deixa muito like no vídeo. Ativa o sininho aí. Beleza? Se inscreva. E acompanha todos os vídeos pra você ver que você foi jogador. Muita gente participa de um dia, no outro dia. Não vê o vídeo e acaba perdendo o sorteio. É isso mesmo. Você acaba ganhando e não vê o vídeo do outro dia. E acaba não aceitando o peito da amizade. E acaba perdendo. Então fica esperto aí, tá? Então coloca aí Spirit. Tá, galera? Spirit. Landline. Seu link do Roblox. Três, quatro cores de frutas pra vocês. Quer dizer. Três cores de frutas. E um sorteio da Game Pass do dobro de dinheiro pra vocês. Beleza? Insano demais. Agora a gente vai fazer o que, galera? Antes de passar todos os códigos atualizados. Mostrar os ganhadores do vídeo de ontem. A gente vai fazer o que? A gente vai girar uma fruta no público. E fazer algumas entregas. Bem coisa rápida. Pra vocês verem. Que realmente a gente entrega a fruta pra vocês. Então vamos lá. Então é isso, galera. Já estamos aqui no público. A gente vai girar uma fruta e fazer a entrega. Porque tem dois ganhadores aqui. Tem esse aqui. E também tem esse aqui. Esse aqui eu sei que ele ganhou uma T-Rex. A gente vai fazer a entrega. O outro aqui não tá respondendo. Então a gente vai esperar ele responder aí. Pra gente fazer a entrega. E tem um cara aqui pedindo o quê? Ele tá pedindo uma raid. Pra fazer raid. Vai despertar aí a fruta luz. Deve ser isso. Então vamos lá. Vamos girar rapidão aqui. Beleza. Deixa o like. Quer pra dar só? Tem que deixar o like, né galera? Pra gente tentar pegar uma fruta mítica. Vem fruta mítica. Vem. Ah, galera. Não veio fruta mítica. Mas vem na próxima. Beleza? Vamos também olhar aqui na loja. Porque se tiver muito tempo. Dá tempo pra vocês virem comprar. Beleza? Então, ó. 2 horas e 49 minutos. Dá pra atualizar. E com certeza se tiver fruta mítica. Dá tempo pra vocês virem comprar. Então vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Tá aqui a fruta light. Beleza? Vamos descer aqui. A Buda tá na loja, galera. Olha que incrível. Só as douradinhas. Só as amarelinhas que tá aqui, galera. A luz e a fruta Buda. Vamos descer pra ver se tem mais. Tá? A relâmpago. Que é isso, galera? Meu Deus. Olha isso, galera. A domínio também. Galera, domínio. Olha isso. Domínio. Relâmpago. Nunca vi isso. Buda e a fruta light. Tudo na loja. Disponível pra vocês. Beleza? Então vamos vir aqui. Porque a gente vai fazer a entrega. E tá aqui o carinho. Então vamos já vir em trade, ó. Vamos vir em trade com ele. E vamos mandar a T-Rex pra ele. Beleza? Vamos conferir aqui. É esse aqui mesmo, galera. Então vamos descer lá embaixo. Vamos descer, descer, descer. Vamos descer. Cadê a T-Rex? A gente tem fruta infinita, tá, galera? Frutas infinitas aqui que não acabam mais. Nunca ele colocou a fruta love. Será que dá pra bater o valor aí com a T-Rex? Vamos dar uma olhada. Vamos encontrar a T-Rex aqui. Que, meu Deus, cadê ela? Tá aqui, ó. Lindona. A gente tem uma, mas a gente vai pegar mais, tá? Pode ficar tranquilo, galera. Eu tenho várias contas aí com a T-Rex. E vou mandar pra cá. É só aceitar aqui. Parabéns aí pra ele, galera. É isso aí. Eu não sei qual é o nome dele. Cod 1, vamos dizer. M4 Cod 1. Beleza? E é isso. Deixa o like no vídeo. Comenta Patrício Humilde. A gente vai fazer muito trade pra galera. Então tá aí. Trade com sucesso. Muito bom, galera. Agora sim a gente pode partir aí pra todos os códigos atualizados pra vocês. Para iniciante. Pra galera que nunca pegou, beleza? Então, ó. Ele ficou muito feliz. Olha a alegria dele ali, galera, ó. Então vamos lá pra todos os códigos pra galera que tá pesquisando, ó. Lembrando que é pra iniciante, tá? Se você quer ver aí os ganhadores. Se você tá participando do sorteio. A gente também vai partir aí pro sorteio já já, beleza? Então vem comigo rapidinho. Então bora lá pros códigos. E os códigos, galera, a gente vai começar pelo código de sempre. Que é o código mais recente. O Neutral. Beleza? Esse código vai te dar 20 minutinhos aí de XP. E eu também vou tá passando aqui o código de título. Depois os desert. O Belly, galera, é igual eu falei pra vocês. Às vezes eu falo em todos os vídeos, tá? O Belly não compensa você estar pegando, ó. Tá aí o código de título. Vai dar um título aqui do segundo mundo, beleza? O Belly não adianta vocês pegar, porque vocês vão pegar o baú no café ali. Vai dar 3, 4 mil Belly, beleza? E os códigos de Belly vai dar só 3 Belly. Dois códigos vai dar 3 Belly. É isso mesmo, galera. Surreal, né? Então tá aí. Kit Landline Reset. Código top demais pra você resetar seus pontos aí. Pra você escolher o que vocês querem ser. Espadachim ou Bloxfoot Shin. É mais ou menos isso. Entenderam? Então tá aí mais um código incrível de reset. A gente tá pegando o outro. Em seguida, depois desse código que eu vou passar de reset pra vocês aqui. Vocês vão tá pegando aí só código de XP. É isso mesmo, galera. Só código de XP pra vocês farmar demais. E vai comentando aí qual o código desses aí, galera, que vocês tão pegando. Tá inspirado. Porque nessa conta princesa eu já peguei todos os códigos, tá? Então vocês vão tá testando aí. E falando pra mim se estão funcionando certinho, beleza? Então já tô pegando o outro código aqui. Brabo demais também. Beleza? Tá aqui, ó. Vamos acelerar esse vídeo. Lembrando que vocês podem pausar o vídeo, beleza? Pra vocês pegarem os códigos. Já tô pegando um pequenininho aqui. Que também dá 20 minutos. Que ajuda demais, beleza? E assim que vir um código novo do Bloxfoot, eu vou trazer pra vocês. Mas enquanto isso, a gente vai tá trazendo aí código de fruta, né? Código de fruta que a gente cria e também código de XP. Game Pass de XP, beleza? E se você quer aí a Game Pass o dobro de maestria, a gente vai fazer sorteio amanhã. Deixa o like se vocês querem, hein? Deixa o like, beleza? Então vamos lá. Mais um código pra vocês aqui. Insano de 20 minutos. Falta muito código ainda. É sério, galera. Muito código pra vocês tá pegando. Vamos lá. Mais um código, ó. E a flor vermelha tá ali. A flor vermelha dá sorte. Então mais um código. Tô pegando aqui pra vocês. Beleza? De 20 minutos também. Vamos lá. Peguei aqui. E vamos lá colar. Lembra de entrar no meu Discord, galera. Também, se você tá vendo aqui. Porque muita gente fica pulando o vídeo, mas não pula. Vocês tem que assistir até o final pra vocês terem surpreso. Que às vezes eu faço, tá? Então se você tá assistindo até aqui, muito obrigado. E entra no meu Discord. Porque lá eu solto contas pra galera, tá? É isso mesmo. Então tá aqui mais um código insano. De 20 minutos também, né, galera? A maioria aqui é todos. Quer dizer, a maioria não. Quase todos, né? Só fica um que não é de 20 minutos, tá, galera? Vamos lá, já tô pegando outro. Já peguei rapidinho. Tá aqui outro código insano também. 20 minutinhos pra vocês aí farmar demais, beleza? Faltam aí, galera, ó. 5, 6 códigos ainda pra vocês, tá? Eu tô falando pra vocês que é muito código. É código de XP infinito. A única coisa que falta no BloxFruits é vir código de fruta, né, galera? Imagina aí você poder resgatar um código de fruta. É difícil, mas é possível, tá, galera? Vamos lá. Mais um código pra vocês aí. Fora esse código aí, a gente tem mais 4, tá? Fora esse código aí. Então, tô pegando outro aqui. Beleza, peguei. Tá aí mais um código brabo demais. Já peguei o outro aqui também. E vou colar. Tá quase acabando, galera. Agora sim, tá quase acabando aí os códigos. Tá, ó. Falta mais dois. Esse aqui é o penúltimo código. Vou colar aqui pra vocês. Colei. E tá aí o penúltimo código. Agora a gente vai pegar o último, tá, galera? E eu falei pra vocês. Quem assistiu até aqui vai ter uma surpresa, tá? Vamos só passar o último código aqui, ó. Então tá aí mais um código brabo pra vocês, beleza? Copiaram aí, galera, bonitinho. Já tá quase amecendo o dia. E é o seguinte, galera. Qual a surpresa que a gente vai tá fazendo pra vocês? A gente vai tá fazendo mais um sorteio de uma fruta Buda. Tem a Buda normal que a gente colocou. Vocês vão colocar aí, ó. Buda, Landline. Não, peraí. Buda 1, né? Buda 1, Landline, Sonic do Roblox. Pronto. Aí eu vou saber que tem a Buda normal, né? Que é Buda, Landline, Sonic do Roblox. E agora Buda 1, Landline, Sonic do Roblox. Tá aí mais um código incrível pra vocês. Ganhar aí uma fruta Buda, né? Como vocês podem ver, a gente tem fruta Buda infinito. Buda 1, Landline, Sonic do Roblox. Buda 1, Landline, Sonic do Roblox. Buda 1, Landline, Sonic do Roblox.